Gente, tudo bem? Tô de volta e hoje foi dia de reconstrução, porreta e rapidinha. Porque se tem uma coisa que a gente não tem pra perder nessa vida é tempo. Hoje pra vocês uma opção de reconstrução capilar de 3 minutos, isso mesmo. E ó, hoje eu respeitei esse tempo de pausa tão curtinho só pra mostrar pra vocês o resultado que realmente funciona, tá? Hoje eu vim mostrar pra vocês essa máscara aqui da MyFuse, a SOS Anti-emborrachamento. Sim, ela é uma máscara super indicada pra usar no pós-química. É após descoloração, coloração, escova progressiva, qualquer tipo de química aí que possa danificar o seu cabelo, ela é recomendada no pós. Porém, quem não tem química, mas mesmo assim faz o cronograma capilar e quer utilizar uma máscara boa de reconstrução, pode utilizar também, tá? Falando um pouquinho dos ativos, ela é dois em um. Ela é uma nutri-reparadora, tá? E ela tem na composição o óleo de argã, tem também o óleo de ojo, tem o Luna Matrix, que é um ativo mais avançado de reconstrução. Vários aminoácidos, proteína, proteína hidrolisada do trigo, tem na formulação. A fórmula dela é bem grande, ó. Essa daqui é a fórmula dela. Tem proteína hidrolisada do trigo, tem carboxisteína, tem serina, tem ácido glutâmico, queratina. É uma fórmula muito, muito rica em ativos reconstrutores, tá? Por isso que ela traz realmente pro cabelo uma R, assim. Sinto um pouco de nutrição, gente. Sinto. Olha o brilho que tá. Não tem como não sentir o óleo de argã e o óleo de ojo, né? O óleo de ojo é excelente. Tanto pro cabelo quanto pra pele. Então, eu sinto, assim, os olhos, mas o meu cabelo tá grosso, então eu sinto bem mais a reconstrução. Ela é uma máscara de textura bem pegajosa, assim. Ela tem muito efeito teia, gente. Vocês não têm noção. Então, eu lavei o meu cabelo, tirei bastante o excesso de água com a toalha por causa desse efeito teia dela. É legal que você esteja com o cabelo mais, um pouquinho mais enxuto mesmo, porque ela cola. Conforme você vai aplicando o produto no cabelo, ele se transforma ali. Ele gruda no teu fio. Isso é muito legal, porque não é aquela máscara que escorrega. Eu acho que vocês já sentiram. Eu sentia muito isso quando eu tinha o cabelo cacheado. Eu passava em determinados lugares uma máscara e, às vezes, parecia que não pegava ali. Eu tinha que ficar ali enluvando e enluvando até sentir que pegou. E com essa, não há essa necessidade de enluvar tanto o cabelo. Isso é excelente. Quando a marca pensa nisso, quando formula um produto anti-emborrachamento, um produto de reconstrução realmente, a gente fica feliz. Porque alguns cabelos que são descoloridos, que passaram por processos químicos, não aguentam enluvar. Só pode realmente depositar o produto no fio. Não aguenta. O fio não aguenta a enluvação. Então, esse tipo de produto é excelente pra esse tipo de cabelo também. Então, assim, né? Parabéns pra MyFuse por pensar nessa tecnologia de realmente você só precisar aplicar o produto no fio. Você pode até fazer a aplicação, mexa, mexa, com a ajuda de um pincel, né? Você pede pra alguém aplicar com você, caso você tenha esse problema, né? De realmente não poder enluvar o cabelo. O meu não. Eu fiz a aplicação normal, dei aquela enluvada gostosa. Meu cabelo não tem mais luzes. Tem um restinho bem aqui nas pontinhas. Eu não sei se vocês conseguem ver, acho até que não. Ele tem esse restinho só nas pontinhas. Então, ele tá um cabelo, assim, que tá saudável, né? Apesar das escovas progressivas, que eu sempre faço e refaço, ele tá um cabelo saudável. Então, apliquei em todo o cabelo. E como ele já dá essa sensação do cabelo tá todo envolto, a única coisa que eu fiz é enluvar um pouquinho, penteei e deixei pausando os três minutos certinho, contado no relógio, gente. Após a aplicação, tá? Contei três minutos. Enxaguei bastante, bastante, porque, assim, eu senti ela uma máscara densa de olhos. Então, eu falei, meu Deus, será que vai deixar o meu cabelo pesado? Então, eu enxaguei bastantão. Mas, gente, não deixou. O cabelo não fica nada pesado. Conforme eu ia enxaguando e passando a mão, assim, eu já sentia que o produto tava saindo, assim. Não tinha ficado nada de engordurado. Gente, eu tô pegando pavor de máscara que deixa o meu cabelo engordurado. Assim, o cabelo é de fases, né? E o meu cabelo, ele tá pesando um pouco mais. Então, eu tô correndo de máscara que deixa o meu cabelo pesadão, gente. Essa não deixou. Olha isso. Reconstrução top. Muito, muito brilho. Olha o resultado de pontas. E olha que eu já falei pra vocês, né? As minhas pontas, gente, tá só o bagaço. Porque faz tempo, faz tempo que eu tô só uns seis meses que eu tô só fazendo química sem tirar as pontas. Não pode. Isso acaba com as pontas. E ainda assim, essa máscara deixou essas pontas, ó, brilhantes, bem tratadas, bonitas. Mas, sério, gente, eu tô só esperando chegar dia 30 agora, mais ou menos. Dia 30, eu, ó, passo a tesoura com gosto nesse cabelo, porque tá precisando muito de tirar as pontas. Máscara de hidratação e reconstrução para cabelos secos e danificados. Possui fórmula concentrada que proporciona um tratamento instantâneo. Ela restaura, nutre e auxilia na reconstrução das fibras capilares danificadas por agentes agressores, tanto mecânicos quanto químicos. É isso, então, gente. Mais uma vez, nota 10 aí pra máscara SOS anti-emborrachamento da MyFuse. MyFuse é essa marca que nunca decepciona. É um resultado mais lindo que o outro. É um resultado melhor que o outro, né? Eu já tava encantada, assim, com o resultado da máscara redutora de volume. E agora essa aqui é de tratamento, tá? Essa daqui é só tratamento mesmo. É uma máscara de reconstrução. Pode ser utilizada no cronograma capilar. Ela é liberada low pool, tá? Que ela contém alguns silicones ainda na formulação. Mas é liberadinha low pool. Não contém óleo mineral, nem parafina líquida. Nada desses ativos na formulação. Nota 10. Porque, gente, deixar esse resultado com 3 minutos de tratamento tem que ser muito potente, né? Vamos combinar. Nota 10 mil. Tô aqui no site da MyFuse pra mostrar que as promoções pra vocês Tá tendo promoção de frete grátis, ó. A partir de R$99,00. E ainda tá funcionando o cupom JOYCE aqui no site, tá? Super lançamento, anti-emborrachamento, como vocês viram aí. Tem o MyTox. Tem promoção do MyTox. Olha isso, gente. 2 por R$64,90. Tem um só também. Um só sai por R$39,90. Tem o finalizador deles que eu também utilizei no vídeo. Esqueci de mostrar R$34,90. É o finalizador muito mais liso, que dá um efeito liso mágico mesmo, sabe? Nos fios. E também a escova progressiva, que já tem resenha aqui no canal, que é a Prolis, né? Com aquele ativo que eu expliquei pra vocês, que é o ativo Prolis. Super interessante aí pra quem faz escova progressiva ácida. De litrão aqui, R$179,90. Tem muita promoção. Então acessa o site, o link vai estar aqui abaixo, tá? No box de informações, juntamente com o cupom JOYCE. Aproveita o frete aí. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto